Agora tem um outro detalhe, Breno Galante, 5h31 da tarde desta terça-feira, o jogo foi ontem, 8h30, a gente viu a súmula que saiu quase 1h30 da manhã, se eu não estou enganado, a arbitragem demorou pra caramba pra soltar a súmula no site da CBF, e até agora, não tem aquele vídeozinho institucional da CBF? Minuto do VAR, Central do Apita, que é a porcaria que eles fazem lá, né, que botam a moça lá pra apresentar junto com alguém, eu não sei se é o CNM, que diabo é que participa desse quadro, que é ridículo, que normalmente eles trazem análise do VAR, já tem por acaso algum trecho aí, esse microfone do árbitro captor, a conversa dele com o Hulk, se tem câmeras da detentora de TV, de transmissão, né, dos direitos de transmissão, ou câmeras do VAR, que mostram se o Hulk realmente chamou o árbitro de FDP na hora que ele saiu de campo, igual o juiz relatou na súmula, até agora, eu particularmente não vi, tem alguma novidade, Breno? Eu também não vi não, Rafa, e acho que eles vão demorar um pouco pra poder mostrar, porque tem coisas que não dá pra justificar, né, essa falta de tolerância do árbitro da partida com o Hulk, ela é injustificável, e a CBF vai ter que tomar alguma atitude, o Atlético já, até a própria advogada do Hulk falou que vai pra uma esfera, né, diferente da do campo, na esfera civil, pra buscar, né, alguma situação junto ao juiz, né, por ele ter feito, causado um dano pro Hulk, queira ou não queira, pra imagem do Hulk, né, enfim, é, infelizmente, a gente tinha que estar aqui, tá falando do jogo, né, de um belo jogo, Palmeiras tem um belíssimo time, né, isso não tira, inclusive, o mérito do Palmeiras, que jogou e jogou muito bem, né, acho até, vou levantar aqui uma questão pra vocês, né, acho que o Milito, ontem, eu não teria feito o que o Milito fez no segundo tempo, né, de tentar abrir o Atlético e enfrentar o Palmeiras de igual pra igual, porque poderia tomar uma goleada, e ele assumiu esse risco, né, na coletiva também ele fala sobre a postura e a maneira dele jogar, ele assumiu, eu teria fechado o time e tentado explorar ali, tava um a zero ainda, começou no segundo tempo, primeiro lance, uma bola do Cadu que bateu na trave, né, é explorar a velocidade num contra-ataque, numa situação, mas eu fecharia o time do Atlético, e eu acho que ontem, na hora que o Milito, né, tentou continuar com essa imposição dele de jogo, que é o que ele gosta, a coisa desgringolou, mas aí também a gente não pode culpar, porque com um a menos, um timaço que o Palmeiras tem, né, foi méritos do Palmeiras, agora só uma coisa, ô Rafa, que me chamou muita atenção vendo os números do Hulk, eu queria registrar aqui, o Hulk quando chegou ao Atlético em 2021, ele fez 68 jogos, ele tomou nove cartões amarelos e um vermelho, nessa temporada, o Hulk tem 23 jogos, ele tem oito cartões amarelos e um vermelho, falta um cartão pro Hulk igualar a sua primeira temporada no Atlético, ele fez 68 jogos, e nessa ele fez 23, naquela época que ele chegou no Atlético, ele ainda tinha uma, ele não era tão visado, né, com os juízes, como é hoje, mas esses números eu acho que assustam um pouco, por isso que eu falo, novamente, essa questão de tirar a tarja de capitão do Hulk. Tchau, tchau, tchau.